Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim! Eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid para mais uma edição do Top 5, melhores aplicativos da semana para o teu smartphone Android. Exatamente, aqueles apps que foram sucessos essa semana, trazidos hoje aqui para você nesta lista. Pessoal, vamos começar então com o primeiro aplicativo, mas antes é claro, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like para fortalecer esse vídeo, não custa nada, meu brother. Deixa o like e seja feliz, beleza? Vamos começar então com o primeiro aplicativo. Bom, esse primeiro aplicativo é muito legal e tenho certeza que você vai gostar. O que você faz com esses cupons fiscais quando você faz uma compra no supermercado, uma compra na farmácia, você sempre recebe esse cupom fiscal, essa notinha fiscal, tá? O que você faz? Você joga fora? Você guarda? Me diz o que você faz. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo Dinheiro na Nota. Exatamente, esse aplicativo aqui, pessoal, ele é capaz de te pagar por essas notas fiscais. Mas como assim, Marcio? Muito simples, você recebe uma nota dessa e você vem aqui em Enviar Nota Fiscal, escolhe o tipo da nota fiscal, se é uma nota fiscal, se é uma nota tipo cupom fiscal ou é uma nota DANF, uma nota fiscal eletrônica, escolhe qual o modelinho da nota e aqui você vem em Ler Código QR e aí você faz a leitura do código QR aqui e depois, então, essa nota é enviada para análise. Depois que ela for analisada, se ela estiver ok, você receberá alguns centavos por essa nota. Não é aqueles valores exorbitantes, são valores baixos, 20 centavos, 25 centavos cada nota, vai depender muito da nota, tá? Detalhe, pessoal, depois você pode sacar esse dinheiro, o aplicativo te dá essa possibilidade de saque aqui dentro do app. Bacana, confira esse aplicativo lá na Play Store. O segundo aplicativo de hoje que eu trago aqui para vocês é o aplicativo para você escanear qualquer documento. é um dos melhores aplicativos, ele tem nota 4.9, é o Gênesis Scan, PDF Scanner. Eu vou abrir aqui para vocês e vou escanear aqui, inclusive essa notinha aqui que eu vou escanear. Olha só que perfeição que ele fica, ele já tem a possibilidade de câmera aqui embaixo, ele já vai ler ali, ele usa essa inteligência artificial aqui para ler a nota ali rapidamente e já, olha só, se tiver outra ali, ele já vai fazer esse grande trabalho, tá? Então, é muito rápido esse aplicativo, ele consegue identificar ali a nota e ler. E depois ele te dá essa qualidade aqui para o scanner seu. Olha só que bacana que ficou aqui, as letras ficaram, eu estava com a nota um pouco moída, um pouco amassada aqui e olha só como que ficou aqui, ficou bem nítido as cores, ficou bem nítido ali, então, a minha notinha fiscal aqui, escaneada com o aplicativo Gênesis. Um dos melhores, na minha opinião. Depois eu confirmo aqui e eu já tenho a possibilidade, pessoal, de estar enviando essa nota, olha só, de compartilhar a nota. Posso fazer outras coisas aqui na nota se eu quiser também, dar mais uma mexida aqui, algum ajuste, algum aprimoramento, algum tipo de formato, colocar alguma cor na nota, eu tenho essa possibilidade também de fazer isso, tá? E o mais importante, compartilhar, né? Você já pode estar compartilhando, então, essa nota em formato de PDF, tá? Bacana, né? Olha só. E aqui você escolhe para onde você quer compartilhar, lá para o Gmail, WhatsApp ou até mesmo imprimi-la. Bacana. Você sabe quantos litros de água você deve consumir durante o dia? Não sabe? Eu te mostro, então, com esse aplicativo aqui, olha só, o nome dele. Na Play Store é o Waterminer, hidratação. Eu vou abrir ele aqui e mostrar para vocês. No início, o aplicativo vai pedir aqui algumas informações suas, tá? Ele vai pedir ali seu nome, vai pedir também a escolha do seu gênero, se você é homem, se você é mulher, se você está grávida, se for o caso de mulher, se você está amamentando ou, né, outras ali. Você vai escolher aqui, então, o seu gênero. Você também vai escolher ali, colocar o seu peso aqui, tá? Vai colocar o peso seu. Você também vai colocar ali o nível de atividade, se você é sedentário, se você faz alguma atividade ligeira ou se você é moderadamente ativo ou muito ativo, tá? Você coloca essas perguntas aí. O clima que você... O seu clima, você vai escolher ali se é moderado, se é moderado. A água, você deve tomar por dia, tá? Olha só, a sua meta de ar, então, ali no meu caso ali, é aquela quantidade de litros ali. Deu clicar aqui em continuar, daí ele vai cair nessa tela. Eba, você está pronto para usar o Water Meter. Ganhe prêmios pelo seu trabalho árduo. Mantenha-se hidratado, alcance suas metas e sinta melhor. Vamos hidratar-nos? Você clica ali. Então, toda hora o aplicativo vai ficar me lembrando de eu beber água aqui e vai completando o estágio aqui, então. Bem legal esse aplicativo. Funcional. Excelente. É? Olha só. Vou abrir ele aqui e mostrar para vocês, pessoal. É um aplicativo muito legal. Um aplicativo que já foi premiado na Play Store. Esse aplicativo, ele foi projetado por especialistas e cientificamente comprovado para ajudá-lo a aprender. Que magnífico. O Uptime é uma maneira empolgante de você passar pelo menos ali cinco minutos imersos em conteúdos que ajudará a se tornar uma pessoa mais inteligente. Esse é o objetivo do app. Seja para meditação, política ou conselhos de carreira. As postagens aqui podem fazer que você se sinta confiante, bem informado em qualquer parte da sua área. Você escolhe alguma dessas obras aqui e vai colocar aqui em assistir. Aí, então, você vai receber essas postagens constantemente. Você vai lendo, então, o resumo das obras aqui. Citação favorita. Vai ter introdução. Vai ter várias partes do livro ali que vão te orientar a ser mais inteligente. Teste aplicativo. Chegamos no último aplicativo desta semana. Deste vídeo. Poderia ser nada mais, nada menos que um navegador que chegou agora no mercado com atualização com inteligência artificial, que é o que está dando o que falar. Por que pagar caro por um serviço de inteligência artificial? Por quê? Existe bastante hoje, né? ChatGPT, mas a grande maioria é paga. Aqui no Opera, que é um dos navegadores de Android, você consegue gratuitamente. Olha, só vou mostrar para vocês, pessoal. Você vem aqui, ó, no teu perfilzinho. E aqui você já vai ter a opção ARIA. IA do navegador. Inteligência artificial do navegador. Clicando ali, você pode perguntar qualquer coisa aqui para a inteligência, para a ARIA, né, no caso. E ela responderá usando uma linguagem bem natural. Ela também ajuda os usuários a fornecer informações, reprocessando conteúdo, baseado em texto, gerando ideias. Bem bacana. E se você estiver cansado de anúncios, quando você está navegando lá pela internet, é chato, né? Anúncios naquela... Você entra no site, vários anúncios. Aqui no Opera, pessoal, nós temos aqui um bloqueador de anúncios. Ainda aqui no perfilzinho, você tem ali, ó, bloqueio de anúncios ativado. Clicando ali, ele desativa. Mas clicando novamente, você pode ir aqui em configurações e ver ali quantos anúncios foram bloqueados aqui durante um site que eu entrei aqui. Bastante. Então, ele tem bloqueador de anúncios. Ele tem VPN grátis também. Caso você goste de utilizar VPN, né? Fazer uma navegação segura e proteger seu IP. Ele tem VPN ativo aqui também. Enfim, o Opera está bem completo e é um navegador que eu recomendo aqui para o teu celular. Então, senhoras e senhores, terminamos aqui mais um vídeo aqui do Top 5 Melhores Aplicativos. Agora, eu quero saber de você que está do outro lado da telinha aí. Quero que você me diga, ou melhor, escreva lá nos comentários para mim qual aplicativo você mais gostou desta lista aqui de hoje. Quer criticar, quer falar, Márcio, nunca gostei daquele aplicativo. Pode dizer também. O comentário é seu e daqui a pouquinho eu estou indo lá para conferir. Se quiser recomendar também algum aplicativo, Márcio, tem um aplicativo bem legal aqui. Deixa o nominho do aplicativo lá que a gente vai testar o aplicativo aqui. Beleza? Estou indo nessa, pessoal. Bom final de semana para vocês. Aproveitem aí, que seja um final de semana abençoado. Um final de semana lindo e maravilhoso para você e para a tua família. Beleza? Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!